Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal, eu sei que você já tava com saudade da nossa família Flopa Olha que bebezinhos lindos, cadê o nosso querido? Ah não, esse aqui é o amiguinho lá da fé né? Esse aqui é o nosso Flopa galera, de óculos escuro, de espada, de escudo e tudo mais Temos aqui a maid número 1, a maid número 2, todo mundo que eu acho que você já conhece né? E hoje galera, vamos fazer o final bom, beleza? Porque no vídeo passado eu fiz um final que não foi nada bom Fiquei preso galera, lá na... por duas eternidades né, foi a minha pena O motivo foi que eu viajei pelo tempo e isso era ilegal Vou comprar a orb misteriosa, porque eu comprei a máquina do tempo, deu ruim? Eu sei que o item vai terminar o jogo e tudo mais, eu tenho um save ali e não vai ter problema não ó Aqui galera, a orb misteriosa ó, o que eu posso fazer aqui? Posso me teleportar nessa orb ou o que? Essa chuvinha é boa pra dormir né galera, barulhinho da chuva caindo ó Eita que apagou tudo, eu ganhei uma badge ali chamada Resonance Cascade O que aconteceu? Olha isso galera, tem uma televisão aqui ó Liga aí no Jornal Nacional Eu consigo entrar nela? Não Os meteoros ficaram por aqui ainda... Eita, de novo? Mano, eu fico feliz que pelo menos o meu dinheiro tá aumentando... Olha isso! Nunca aquele ditado fez tanto sentido Aquele ditado assim, sinto que estou sendo observado Esse lugar tá parecido com aquele onde eu fiquei preso na eternidade, olha lá Tá, de novo, o que será que tem agora de surpresa? Deserto ó, estamos no meio do deserto Cactus pra todo lado Esse cacto machuca não né? Meus amiguinhos continuam aqui vendendo a espadinha, a varinha de pescar Os militares continuam protegendo normalmente a nossa casa O flopa tá de boa ali eu acho Só que o jogo tá ficando mais estranho galera Essa orb misteriosa é realmente muito misteriosa Cara, tem umas montanhas aqui em volta ó Por que que tá mudando o cenário? Toda vez, eu faço ideia Eu também tô perdidinha da Silva Parece que eu tô caindo Eita, que eu caí e morri Por que o Tex tá flutuando no espaço? Que loucura né? Olha isso pessoal, a minha casa tá flutuando no espaço Que loucura é essa véio? Que viagem é essa véio? O mundo de carne galera Apareceu aqui um bifão ó Tem um sanduíche ali também Tem hot dog Olha o céu pessoal Pensa a imaginação que o desenvolvedor desse jogo tem que ter pra criar um negócio desse Ó, um mundo avermelhado Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que estamos em Marte agora Alguém faleceu aqui ó Tô vendo um esqueletinho aqui ó Descanse em paz F pra você Pessoal da fazenda, trabalhando normalmente Tem o meteoro ali só né Opa Uma musiquinha diferente agora ó Essa musiquinha aí é tranquila Eita Apareceu aqui pessoal Um rei flopa Olha isso Esse aqui é o meu flopa? Será ou não? Tem um trono galera Esse aqui Que flopa que é esse? Eu não conheço Tem comida de gato pessoal Whiskas ó Bem que a Whiskas podia nos patrocinar né Tex Uma bola de lã Isso aqui Será que é como se fosse o paraíso dos gatos? Ou melhor, dos flopas? Não posso ofender os flopas chamando eles de gato né Eles não gostam Cadê meus amiguinhos? Ó, os bebezinhos estão aqui Cadê meu flopa? Tá normal aqui ó Felicidade zero Por que você tá com zero de felicidade cara? Vou fazer um negócio pra ele aqui galera Vou fazer uma... Um queijo Que ele gosta Um queijo grelhado Será que aqui dá pra fazer queijo grelhado ainda ou não? Acho que dá né Lembrando aqui da receita né Era o queijo Era o pão Aí a gente coloca pra assar Se não me engano era no alto Na temperatura alta né Espero que o queijo não queime Eu quero pelo menos aumentar a felicidade do meu flopa Se estamos aqui no... No paraíso dos flopas Tem que ficar feliz né meu querido Finalmente ficou pronto Queijo grelhado Cadê você meu queridão? Vem aqui Felicidade 110% Quem não fica feliz comendo queijo? Mas o que mais tem pra fazer agora? Acabou? É como se fosse o bad end Que eu fico preso Não posso fazer nada Tudo bem Pode ser que a gente já esteja no paraíso meu querido Mas eu não vou esquecer de cobrar seu aluguel não Não vem que não tem Ah, só amanhã Beleza Ficaram sabendo galera? O text mudou o nome do canal Para senhor barriga Era só isso mesmo galera Lá na parte do good ending Eu acho que não tinha mais nada para fazer né Daí tem esse amiguinho aqui ó Ah não Eu esqueci o preço O preço era sacrificar um baby flopa Ah, acho que tem bastante né Não vai fazer falta umzinho ou outro Vamos ver se eu consigo chegar galera Em 100% Para ver o que acontece Afinal de contas Eu acho que esse aqui é o último episódio do raise a flopa né Porque nós estamos conseguindo completar todo o game aqui ó Último episódio? Não acredito Estou com um problema muito sério aqui pessoal Quando eu tento aumentar o progresso ali do madness Que seria o nível de loucura né Tá em 70% Mas ele fala no É porque não tem mais baby flopa Tem que esperar a produção de novos baby flopa Ô meu queridão Ô flopado Dá teu pulo aí meu querido E aqui galera São os troféus que a gente já conseguiu ó O bad ending Que é esse aqui da privada Aí o good ending É esse aqui o home E o... Esse aqui é por eu ter conquistado Um milhão de dólares né Aqui no jogo No momento eu tenho nove milhões já Bom Enquanto não pinta mais bebezinhos galera Tem uma receita de espaguete aqui ó Eu preciso de noodles, tomate e bife E fazer no médio Vamos fazer lá Vamos às compras online Então noodles, tomate e bife Eu vou comprar pra fazer duas receitas Se for bom né Já posso repetir o prato Mandou noodles Mandou tomate Mandou bife E aí Não! Coloquei dois bife galera Eu acho que agora Se eu mandar cozinhar Ele vai estragar a receita né Porque eu errei os ingredientes É o vergonha da profissão mesmo galera Olha o que eu fiz Eu consegui fazer um carvão aqui ó Receita ficou ruim Joga fora Eu já tenho noodles, tomate Eu vou comprar só aqui O bife Vou comprar só um pra não complicar né Noodles Tomate Bife O que será que acontece se eu colocar o time cube ali? Eu não vou colocar Não vou testar isso agora Posso testar depois Agora não Acho que esse meu forno tá meio estragado Já até anoiteceu E a receita não ficou pronta ainda O espaguete demorado Bugou galera O meu fogão não funciona mais Funcionou Olha que beleza Temos um espaguete Vou servir pro meu amiguinho Ele tá dormindo Ah Vou esperar ele acordar Amanhecer eu dou esse espaguete pra ele The next day Acabou de amanhecer o dia Olha que dia maravilhoso Ensolarado Vocês sabem o que isso significa? Significa curtir uma praia né Tex Comer um churrasquinho Beber uma Hora de cobrar o aluguel É isso que significa Paga aluguel meu querido Aprendi com o seu barriga É isso mesmo Não adianta nem pedir pra aumentar Porque não aumenta mais né Agora aqui ó meu querido Seu flopado Espaguete pra você ó A felicidade dele foi pra 125 Espero que você tenha gostado Deu trabalho esse espaguete hein Só digo isso Ah pera aí que eu tenho outra notícia boa galera Temos três bebezinhos aqui ó Bebefloppa Um, dois e três Vocês vão servir para um bem maior Beleza? Ó já foi 80% 90% Eu vi sumindo o outro Agora esse aqui ó Adeus Adeus meu querido Tadinho dele Eu não deveria ter feito isso Agora eu vou ficar com peso na consciência Mas eu preciso avançar no jogo Então Já sabe né Ah dá pra chamar aqui galera Invocar o exército bingos Vamos ver o que isso faz O exército bingos vai chegar amanhã Prepare-se para a batalha Dá uma espada cara Vou precisar Precisa de uma batalha Vamos aguardar até amanhã galera Eu tô aqui tão ansioso Que nem consigo dormir Tô passando a noite em claro Vamos aguardar amanhecer Meu Deus O exército Meu Deus Olha isso O exército army Ó meus queridinhos Vocês tem que Meu Deus Olha o tanto de bingos galera O que eu falei? Exército army? Não Exército bingos Eu quis dizer Não posso deixar esses amiguinhos aqui entrarem né O problema é que o rei bingos Ele tem uma vida muito alta ó E a minha Meu Deus A minha vida tá muito baixa Eu preciso recuperar a minha vida Tá não tem nenhum bingos aqui dentro por enquanto Minha vida tá quase na metade galera Os militares tão atirando que nem uns doidos ali ó Até eliminar o bingos ali O rei bingos vai demorar bastante né Como vocês podem ver pessoal A minha vida recuperou bastante Então eu posso ir lá dar uma forcinha né Vamos batalhar com o king bingos aqui um pouquinho ó Vou ficar dando volta nele Pra ver se ele não me acerta assim Eu consigo desviar desse Ele manda uma bomba vermelha ali né Toma cuidado Duas horas depois Pessoal A vida do rei bingos tá quase chegando ao fim Demorou muito tempo viu Eu tô nesse ciclo de vou lá Bato nele um pouquinho Aí eu volto Pra me defender Aí enquanto isso eu fico só atacando os soldados Os bingos né Pra eles não atacarem o meu flopado ali ó Nossa tá aumentando nesse final aqui Tá vindo muito mais soldado cara Tá insano Acabe com eles tags Eu vou lá Vou lá atacar o rei Toma 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 Cara minha vida do nada já vai pra metade ó Mas falta pouco Falta pouco Aí acabou Beleza O exército bingos foi derrotado Ganhamos ali uma badge Cara eu ganhei muito prêmio pessoal É dinheiro isso? É tudo dinheiro Pera aí Money bag Ah mas eu posso converter em dinheiro eu acho ó Ó tô convertendo em dinheiro galera Tô rico demais cara Tô rico demais E a carta Conexão terminada Eu sinto muito interromper Elizabeth Ah eu não vou ler a carta desse tamanho né Tá de brincadeira Pessoal só queria pedir um favorzinho pra vocês Não espalha pra ninguém o que aconteceu com os bebezinhos flopa Beleza Ninguém vai nem perceber Já tem alguns outros ó Crescendo Aqui a família já tá ficando feliz de volta Beleza Então não espalha pra ninguém Pessoal Esse gatinho aqui de trás ó É o Grumpy Cat Custou 3 milhões Mas parece que ele tá me dando bem mais dinheiro Tanto que olha ele meia grana galera 59 milhões Esse aqui foi o troféu que eu ganhei ó Da revolução Certo? Eu vou aproveitar pra comprar agora Cadê? O Giaco É de 50 milhões E ele vai me dar 10 vezes mais dinheiro Aqui ele chegando ó Aqui o bonitinho ó É esse aqui ó Ó o miadinho dele É esse aqui ó Ô meu queridinho Obrigado por pagar o aluguel Tá bom? Agora pessoal Eu só estou esperando Cair uma chuva de meteoro Porque eu vou preparar uma receita Que o pessoal me ensinou Nos comentários do vídeo passado Beleza? Vamos aguardar aí Dá uma olhada ali embaixo Na contagem da grana pessoal Eu fui pegar um cafezinho Voltei 200 milhões já na conta Tá andando super rápido Isso aqui tá sendo muito stonks Aí pessoal Fiz uma dança da chuva aqui ó Finalmente a chuva de meteoros Tá chegando Vamos aguardar pra gente pegar os meteoritos Porque eu vou misturar aqui Com duas águas de amêndoa Que eu peguei lá nas backrooms E vou fazer a receita que me contaram Prontinho Já tenho meteoritos A receita é Dois meteoritos Coloquei os dois Duas águas de amêndoas Que exótico Já foi Agora tira da mão Pra não errar a receita Cara Parece que tem que colocar no low A temperatura do forno E deixar cozinhando Espero que fique bom isso Ficou pronto pessoal Se é bom isso aqui Eu não sei cara Mas vamos descobrir Não Por que isso cara Só quero pegar aqui o item ó O nome é Sopa do espaço Ô flopado Experimenta aí cara Pessoal Se der dor de barriga em você Você bota a culpa nos inscritos Trezentos de felicidade galera Meu amigo Você vai viver até os cem anos Desse jeito cara Ele já tá com cinquenta e dois de idade Pessoal Duas vidas extras Aí sim hein Aí eu dou valor Tem apenas dois itens Que eu ainda não comprei Pessoal Olha as três né Papéis do divórcio É pros dois se separarem Eu não quero né Porque a senhora flopa Vai embora Daí eu vou deixar ela aí Mas eu não comprei O autoclicker 2.0 Custa um bilhão Eu já tenho essa grana Só que ele fala assim Pode destruir o jogo Eu acho que pode bugar né Travar O acelerador de partículas Custa cinco Eu vou comprar agora O autoclicker Porém Eu não sou bobo nem nada Vou salvar o jogo antes Se ele travar ou algo assim Eu vou só recuperar o save né Um bilhão galera Um bilhão Meu PC trava de graça KKKK Ele tá É como se ele estivesse Autoclicando no flopa Porque daí ele fica Pegando dinheiro bem mais rápido né Vocês sabem que se eu ficar clicando no flopa Eu ganho grana Agora eu comprei um autoclicker Significa o que? Eu não preciso fazer esforço nenhum E o clique vai ficar rolando automaticamente ó Mas que vida boa em Tex Muitos de vocês vão olhar para o meu inventário E vão falar Mas Texinho Cadê o seu cubo do tempo Que tava ali Eu lembro que tava ali É o seguinte galera Vou contar uma história Vocês podem não acreditar Eu tava pescando aqui ó Mas peguei um peixe grande galera Mais grande Ele acabou me puxando dentro da água E o cubo do tempo acabou caindo lá Beleza Foi assim que eu perdi Acredite se quem quiser Acredite quem quiser aliás É o seguinte pessoal Vou vir aqui no computador ó Vamos comprar o nosso item valiosíssimo De 5 bilhões de dinheiros Cadê? Acelerador de partículas 5 bilhões Tá vindo um barulho galera Um Ah é aqui fora ó Inserir meteorito Ah tem mais isso ainda Eu tenho que inserir Ah é verdade É porque esse aparelho aqui Ele transforma um meteorito Eu tenho um aqui inclusive ó E uma barra de platina Ele fala né Que vale 1 bilhão cada Demora muito? Paciência Tex Eu acho que tá processando pessoal Tá saindo umas luzes aqui de cima Ah não Tá aqui o item ó Nossa galera Aumentou 1 bilhão Agora pra que que eu quero tanto dinheiro Se não tem mais nada pra eu comprar né Dá pra mim então Tex Eu acho que esse aqui galera É o fim da nossa série Da família Flopa Por enquanto né Se tiver alguma atualização no jogo Eu volto pra conferir Mas por enquanto é o fim Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Pessoal se gostaram já sabe né Não esqueçam de deixar o seu joinha beleza Compartilha com seus amigos nas redes sociais Coloca nos comentários aí Se vocês souberem de alguma novidade Se lançarem algum update Me avisem pelos comentários beleza Ou se eu tiver deixado alguma coisa pra trás nesse jogo aqui Então até o próximo vídeo Falou galera Tchau tchau Ah um peixe grátis pra quem deu um joinha nesse vídeo ó Tchau Tchau Tchau